Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Mas só que o amor é capaz de fazer Em várias línguas vou e declara só pra você I love you, me quero, te amo, te espero Diz por favor me siga por mim e ame como eu amo tu I love you, me quero, te amo, te espero Diz por favor me siga por mim e ame como eu amo tu Você é formada, sabe tudo e um pouco mais Eu só toco violão e ainda moro com meus pais Você fala espanhol, italiano, inglês e francês Enquanto eu ainda não aprendi o português Por isso que o amor é capaz de fazer Diz por favor me siga por mim e ame como eu amo tu I love you, me quero, te amo, te espero Diz por favor me siga por mim e ame como eu amo tu I love you, me ame como eu amo tu Diz por favor me siga por mim e ame como eu amo tu I love you, me quero, te amo, te espero Diz por favor me siga por mim e ame como eu amo tu E ame como eu amo tu I love you E ame como eu amo tu